Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar o desafio do Mago Elétrico Eu já joguei uma vez aqui, logicamente não ganhei, mas enfim Então vamos fazer algumas batalhazinhas aqui, partiu pra nossa primeira batalha Vamos embora do desafio do Mago Elétrico, moleque, vem em nós que é sucesso Eu quero que vocês comentem embaixo se vocês acham que eu vou ganhar o desafio ou não Deixa aí nos comentários Eu joguei a primeira de graça testando o deck do Gelli e o deck do Flakes E aí pelo deck vocês já sabem qual deck eu estou usando Eu acho que a maioria da galera está usando esse deck, mano, mas enfim Vamos ver o que a gente consegue aqui Engolem de gelo Vai, 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 vai Beleza, a gente vai dar um... Tá Não entendi muito bem o que ele fez ali, mas tá bom Jogar nosso Mega Servo aqui Jogar outra fornalha Tá, vamos devagarzinho aqui, vendo qual que é a da parada Nossa, velho, que agressivo, mano Porra, e o pior que eu preciso... Mano, eu preciso... Caraca, velho, quando você quer combar uma desgraça num deck não tem nada pra combar, velho, impressionante Vamos aqui Vai jogar o que, vem Vai jogar o que, vai jogar o que, vai jogar o que Tá, jogou... Nossa senhora Nossa senhora, papito Beleza Nossa, eu errei o zap Que beleza, Vini Você errou o zap Sensacional Muito bem Meus parabéns Vamos matar a princesa aqui Que a princesa é muito chata Beleza Vamos dar um dano aqui na torre dele Beleza Conseguimos dar um dano na torre dele Não era o que eu queria, mas enfim Vamos ver do que ele vai vir agora Pra gente soltar um combo Que agora eu estou com um combo na mão, velho Que é o Golem de gelo com os Barbaros de Elite E eu vou jogar o que? Vamos jogar desse lado aqui pra ver Vamos ver o que ele vai fazer aqui A princípio ele não quis fazer nada, cara Não entendi O que que você fez, amigão? Amigão, o que que você fez, cara? Você achou mesmo que aquilo ali ia... Você ia segurar o meu combo com aquilo, mano? Então vamos embora, então Vamos embora, então, mano Vamos derrubar outra torre dele, então, mano Vamos derrubar outra torre dele, então, galera Vamos simbora, sim Ah, beleza, tá Mas acho que a gente consegue derrubar ali de boas Tá, vamos levar um Golem de gelo aqui Pra segurar esses... Acho que vai derrubar a torre dele ali Beleza Vamos derrubar aqui com o Zap Beleza Show de bola, galera Derrubamos a torre do... As duas torres dele É isso aí Boa sorte Bom jogo Boa sorte É isso aí Primeira vitória Mesmo eu tendo feito muita cagada A gente conseguiu ali levar num combo da esquerda muito forte É muito forte aquele combo, velho Vamos para a nossa segundinha Vamos ver aqui E eu quero saber de vocês também, galera Quantos vocês já... Se vocês já ganharam o Mago Elétrico Ou quantas vitórias vocês já chegaram Vamos ver o que que ele vem aqui Caramba O cara já veio num combo pesado Tá, vamos jogar aqui Beleza Show de bola Mais um com... Com cemitério Eu acho que o nosso vai chegar lá, hein Chegou, velho Beleza Vamos ver se vai chegar lá também Eu acho que chega, hein Vai dar um dano, hein Nossa senhora Vai, vai, vai Boa, moleque Vai mais um, vai mais um Nossa, linda, 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 linda Muito obrigado Muito obrigado Vamos dar um zap aqui Vamos deixar os dois Magos aí se matando Foda-se Beleza Jogamos aqui Show de bola, velho Tranquilo Vamos jogar aqui agora Jogar a fornalhazinha aqui na esquerda também Beleza Jogamos a bola de fogo ali Beleza Show de bola, galera Tamo indo Tudo bem Tudo bom Muito bom Mano, esse cara é muito chato, velho Nossa, eu vou calar Mano, fica quieto, por favor Obrigado Beleza Jogamos aqui o barb... Isso, boa Não destrói minha fornalha não, moleque Vamos ver se ele vai deixar a gente chegar lá de novo Ele deixou a gente chegar lá de novo, mano Eu acho que ele não aprendeu muito bem a parada Mas sei lá, enfim, né Enfim, né, meu amigo Eu não entendi muito bem o que você tem na cabeça Vou jogar uma galética ali Porque eu sei que ele vai combar mineira ali de novo Jogar aqui Vou dar uma zapada aqui Agora a gente vai combar pra esse outro lado aqui Vamos combar pra esse outro lado? Vai, vamos combar aqui desse lado aqui, galera Já que ele tá se preocupando tanto em atacar ali A gente já comba aqui desse lado, ó Já era e ainda vai dar pra dar três, hein, mano Vamos dar três coroas na criança, velho Duas fornalhazinhas aqui pra encher o saco dele Nossa, o que ele fez, mano? O que ele fez, velho? Nossa, amigo O que é isso, cara? É desespero, mano? Você tá tão desesperado assim na parada? O que é isso, cara? Não fique assim Não fique assim, amigão Nossa, amigo Você perdeu boladão, velho Já era Obrigado Bom jogo Beleza Ganhamos a nossa segunda Ainda calma e damos PT no cara O cara jogou muito, muito mal Galera Então vamos ficando por aqui Com as duas vitórias Se você quer ver mais Primeiro link na descrição aí A live que eu estou fazendo nesse exato momento Então acessa lá agora Twitch.tv barra canal V Games É isso aí Pode ser no aplicativo Se você quiser baixar no seu celular Segue lá e vamos embora Quero ver se vocês acham que eu vou ganhar ou não Então vá lá torcer ou Não torcer, sei lá Vocês que sabem É isso aí É nóis Tamo junto Valeu Uh I've waited so long For this to be over Tchau Tchau Tchau